Neste sábado, em sua primeira visita oficial à cidade de Laguna, o governador Jorginho Mello acompanhou a procissão e a trezena de Santo Antônio. Após a celebração, em entrevista exclusiva ao portal Agora Laguna, ele falou sobre a emoção de acompanhar o evento. É uma demonstração de fé, a gente vê as pessoas participando, cantando, vibrando, rezando. É isso aí, a fé nos ajuda, a fé nos dá caminho. E Santo Antônio é um santo que todos nós respeitamos, veneramos, por tudo que ele fez e por tudo que ele faz todo santo dia por nós. Jorginho Mello ainda recebeu uma camisa do movimento Ponte do Pontal já. Ao ser questionado se a obra sai, ele não confirmou, mas destacou que todos os trabalhos em andamento no Estado, ou que estão para iniciar, passaram por revisões para garantir a continuidade futura. Todas as obras que tiverem condições de ser continuadas nós vamos fazer, não tenha dúvida. Estamos arrumando o Estado, estamos fazendo um financiamento de um bilhão e meio para poder revitalizar todas as estradas estaduais que estão, tem um buraco esperando no acostamento para entrar. Então nós temos que correr, nós estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso, já operamos quase 40 mil pessoas da fila vergonhosa da saúde que tinha de 105 mil pessoas. Demos prioridade para a cirurgia de câncer, enfim. Então nós estamos trabalhando, estamos fazendo de tudo para honrar o compromisso que eu assumi com o povo de Santa Catarina.